O que é isso? Eu fico sempre em movimento Arvaro de argumento No instale pensamento No clubes quinta-feira tem-se nunca Com o som de palco Experimente a bomba a onda Sem castrajimento Pando na bomba Que anda pro leu do dentro Aumento o som de J Pando no nome Olha, meu amigo Olha a pena pra clicar ali Manda o bug estar Mais ou menos do jeito que ninguém fez Jogê está chegando na parada Eu já sei que ninguém paga essa loucada Porque eu sempre não venci Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Opa! Vai, vamos, vem! Barota, na velha! Finalização! É um braço! É! 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 Ah, eu vou pra cima! Olha a carníquia de futebol! J. Patrícia chegando na parada Eu já sei quem pega essa levanta 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 Ei lá, eu já sei quem pega essa levanta Que vuela livre! 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 Pega velha! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há grátis, não há grátis. É tudo sobre o ritmo. Listen, esse é DJ Marty. É tudo. kom, dear lady! FUR 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 FUR! Alguém? Eita! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Tira uma arrumada, padeira. É ela, bichileta. Espero que vocês fiquem bem pertinho aqui de mim, aqui da Radio Bongo, trazendo a melhor música pra vocês. Maravilha, que colapso! Muitos carabondinhos aqui. Mas a som dela terá um lugar, pode cair no sentimento, pode cair no sentimento. Muitos carabondinhos aqui. Vai piorar um capão como um piúmulo, tia! Eu imagino que entra ainda não, né? Tchau, 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 tchau! E aí, o cara do mundo é muito... Esse cara é demais! Batou por cima! Eu já me duvido, meu amigo, muito bom que foi o maior vencedor! Não há palavras! Só os sentimentos do lado de lá!